E aí a gente vai lançar isso aqui, a gente vai para mais uma etapa do nosso curso sobre inteligência artificial, agora associando o reinforcement learning ao cérebro, essa vai ser a parte 1 com foco nisso. E basicamente o que a gente quer fazer é tentar entender não só necessariamente a origem do reinforcement learning, mas como melhorar com base em pesquisa e neurociência. Então algoritmos de reinforcement learning com base em neurociência. Então esse paper aqui é muito interessante nessa questão, vou falar exatamente sobre esse tema. A gente tem aqui as conexões das áreas importantes com relação ao reinforcement learning no cérebro. Então primeiramente a gente tem o cortex prefrontal, que é extremamente importante para raciocínio lógico para você ter uma não só organização em pensamento, mas para você ter uma forma de pensar que é inteligente. O que a gente poderia dizer? Essa parte é importante, o cortex pré-frontal, né? Para generalização da inteligência, né? Não que ele é o que faz isso, mas ele meio que é uma das partes importantes em integrar que isso funcione, né? As regiões que funcionam conjuntamente com relação a isso conforme Deus criou. E a gente tem aqui a basal ganglia e as suas diversas partes que compõem ela como o próprio globos pálidos e suas divisões, o núcleo da Cubens, que também é chamado de vento estriato, tem a ver com as recompensas dopaminérgicas, né? Como eu mostrei em um vídeo anterior sobre IA e neurociência, né? O núcleo da Cubens especificamente é muito importante para essa questão entre as outras partes o conjunto como um todo que é o estriato e a gente tem aqui uma associação de expressão dopaminérgica, né? Que é um neurotransmissor específico que é muito importante nessa região da basal ganglia é muito importante, por exemplo, na parte da substância nigra que não está aqui que é normalmente relacionada junto com Alzheimer e Parkinson a deficiência ou seja, a ausência ou ter demais dopamina naquela região. Então tem áreas na substância nigra, por exemplo, e naquela região ao redor que deficiência ou número maior de dopamina por alguma questão genética ou qualquer... É difícil saber a etiologia. Medicina tem um grande problema em saber a etiologia da doença, né? qual a causa em si é a verdadeira. Mas o que eu estou falando aqui é o que acontece, então é um consenso, assim, é uma coisa que todo mundo que já estudou um pouco sobre Alzheimer e Parkinson sabe que normalmente é associado com essas regiões, né? Quando elas são a deficiência é o maior número de expressão dopaminérgica ali. A quantidade de dopamina sendo expressada ali, né? E tem uma conexão também com o próprio córtex prefrontal com relação à dopamina nesse contexto, né? Então tem essa associação que o córtex prefrontal está associado a questões dopaminérgicas na basal ganglia. Como eu disse anteriormente, eu ressalto que eu escrevi um livro chamado Inquisitiones Ex Natura Vol. 4 que lá eu falo com mais detalhes que Reinforcement Learning primeiro não é tipo a bala de prata que resolve inteligência no cérebro não é o que representa como os seres humanos funcionam e aprendem uma parte pequena importante mas pequena do aprendizado. Então obviamente quando a gente fala de Reinforcement Learning isso é extremamente importante e vai ter realmente funcionamento e vai ser útil para fazer o sistema ficar melhor. Mas quando a gente fala de generalizar a inteligência no nível do ser humano não necessariamente isso daqui é o centro disso. A gente também tem o tálamos que é relacionado à distribuição de informação no cérebro. Se você desliga ele basicamente a pessoa fica em estado de vegetativo coma ou de se a pessoa ser sedada normalmente atinge o tálamos que é relacionado a toda essa comunicação aqui. E aí você tem aqui uma versão mais voltada para a neurociência da função de valor que a gente conhece bastante que a gente vê em várias aulas em que esse R é o de recompensas esse V é a predição de recompensas e o Vsum é a força de redes com relação a uma predição de recompensas uma rede associativa em relação a predição de recompensas que a gente vai procurar uma coisa chamada RPE que é reward prediction error ou error de predição de recompensas que é a base de reinforcement learning e a pesquisa nesse tema é muito interessante então a versão inteligente artificial dessa função aqui em cima é um temporal difference learning a gente tem aqui ao longo do tempo a recompensa ao longo do tempo a função de valor ao longo do tempo menos a passada é uma coisa que a gente viu várias vezes aqui e aqui um exemplo do RPE é uma predição de recompensas de recompensas então você tem as recompensas ao longo do tempo a função de valor ao longo do tempo e a questão temporal associada a isso ao longo do tempo aqui no caso nenhuma predição de recompensas ocorre aqui na parte neural aqui é a expressão neural com base em estímulos condicionais então vamos por que essa previsão tem a ver com a resposta de um cachorro ao você tocar sempre o sino pra dar comida então sempre vai começar a salivar então o RPE no contexto dessa teoria diz que tem que ter uma atividade que demonstra a pré-iniciação dessa ação que é condicionada ao sino quando tocar o sino o cachorro vai começar a salivar que é experimentos aí de papilólogo aqui quando a recompensa ocorre prevista então se prevê ou a recompensa ocorre e quando a recompensa prevista não ocorre então você tem esse tema é bem complexo porque a questão é a gente consegue prever compensas dopaminérgicas com certeza é um problema já em si agora como eu disse antes e daqui tem a ver com a inteligência no cérebro humano e dos animais parcialmente mas não o todo quando a gente fala de ser humano também a gente fala de animais também porque querendo ou não tem tantas similaridades que a gente tem também uma grande teoria com relação a reinforcement learning nem animais e a questão é que não é necessariamente parte mais importante do aprendizado como eu já falei anteriormente essa aqui é a lei do efeito do Thor Dike eu já falei sobre as questões históricas sobre a pesquisa em que é chamada de behaviorismo tem a ver com isso daqui também eu falei na série de vídeos do podcast sobre inteligência artificial nos jogos acho que foi 4 vídeos eu também pus aquilo ali no livro inteligência artificial nos games então ali você pode ver com mais detalhes exatamente sobre essa questão eu falei historicamente essas questões associadas a esse tema tanto no podcast quanto no livro mas basicamente o que eu falei de efeito basicamente ao longo desse gatinho aqui dentro da caixa ele tem que dar um jeito de fugir e aí a questão é que conforme as tentativas os testes continuam cada vez mais o tempo requerido para escapar é menor não necessariamente menor não muito menor aqui a gente pode ver mas normalmente o que o gato vai fazer é previsível posteriormente ele meio que vai sacar qualquer jogada lembra se vão mudar os parâmetros do experimento e vai ter sempre o mesmo efeito causa e efeito eles sabem o que tem que fazer a instalação para fugir dessa armadilha aqui esse teste então eles vão explicar aqui aqui na verdade o paper que estava citado é esse aqui criou eu eu acabei confundindo uma citação aqui essa citação na verdade é desse daqui nesse paper aqui de entre várias respostas da mesma situação aquelas que são acompanhadas por ela ou seguida de satisfação a vontade animal sendo outras coisas iguais estará firmemente conectada com a situação no caso o gato está preso na cresça aí para que quando ela se repetir seja mais provável que ocorra novamente então a ação ela tem uma uma questão de que você consegue não poderia ver mas você consegue entender que do ponto de vista comportamental é provável que é questão de memória o gato ele vai fazer de novo buscar o mesmo efeito parecido para resolver o mesmo problema lembrando que essa citação é desse paper aqui embaixo e relembrando algumas questões com relação a reinforcement learning que eu já mostrei em outros vídeos mas eu quero ressalentar de novo então você tem a equação de temporada de freeze learning então as recompensas as penalidades a maximização da tabela que representa as questões numéricas com relação aos estados do tempo do sistema menos as futuras que se tem menos um perdão as futuras menos as passadas que se tem menos um lembra que a tabela que é uma tabela com um valor numérico com relação às ações então você quer fazer um sistema de A que é o Super Mario as ações que são positivas você vai ter um valor numérico positivo mais 5 mais 2 mais 3 e as negativas que são o INS que é o Gama você vai dar um valor negativo aí você vai ter uma função de valor através disso a policy que vai ser associada a maximizar ou aprendizar desse sistema vai ser a maximização desse valor esperado da soma temporal que a gente vê aqui em cima é a mesma coisa isso aqui não é diferente você tem aqui as penalidades ao longo do tempo as recompensas e aí você tem aqui a policy que é condicionada às ações ao longo dos estados ao longo do tempo tudo isso aqui a gente já viu anteriormente aqui a função de valor então é com relação a nossa policy então eu quero maximizar a minha função de valor com relação a minha policy e o valor esperado vai dar a soma das penalidades em k vezes que eu estou rodando esse algoritmo e ao longo do tempo você compensa então é basicamente isso então tem por nós diferenças aqui em cima aqui a policy e a função de valor tudo que a gente já viu em aulas anteriores e aí no fim a gente tem essa questão aqui que é o as duas coisas juntas que é a função de valor como um todo e a tabela aqui como um todo em que a gente tem aqui as recompensas depois a penalidade com relação a toda a tabela aqui e aí a gente tem aqui o gradiente e aqui no caso como você fez esse triângulo ao contrário se você já viu os vídeos anteriores você sabe que a green é decente decidir de gradiente que é calcular o erro desse sistema para melhorar a sua policy essa policy para maximizar a função de valor que está aqui vai ter que mudar continuamente você tem que melhorar essa policy para você maximizar a sua função de valor então o que vai mudar é a policy e é por isso que está calculando o gradiente dela condicionado as ações ao longo dos estados do sistema dos parâmetros que você está usando e no fim vai ter essa equação aqui com relação a isso que vai ser o gradiente dividido pela que eu chamo de likelihood ratio que é uma função probabilística e aí você pode adicionar elementos randônicos aqui para funcionar mas basicamente é uma forma probabilística de estimar os resultados da sua policy e melhorar ela em si no fim você vai ter a sua essa questão de probabilidade aqui e o gradiente conjuntamente os dois juntos e aí aqui é tudo junto eu acredito que esse daqui é um jacobian que é no contexto de quindio indecente eu também já mostrei esse daqui que é basicamente um conjunto de equações diferenciais que representam esses quindio indecente aqui então lembra de todas as aulas anteriores para não ter que me repetir em alguns temas aí vai ter o valor esperado e aí é a mesma coisa de antes você tem aqui a soma da sua tabela que com a sua policy que você quer maximizar o gradiente que vai calcular a probabilidade desse sistema de ser bem cedida a sua policy e aí em tudo você vai ter o valor esperado com tudo de antes conjuntamente aqui a questão de probabilidade com gradient descent aqui a nossa tabela q e no fim o que tem anteriormente ali que é essa função aqui o valor esperado com a nossa policy a nossa tabela q com a nossa policy e usando gradient decente a questão de probabilidade então no fim tudo isso daqui é para você buscar melhorar o seu algoritmo para maximizar sua função de valor você quer que o seu sistema ele aprenda cada vez melhor de forma mais acurada usando gradient decente a questão é a gente pode generalizar isso em aulas anteriores várias vezes com o cérebro então aqui a gente tem por exemplo uma imagem que eu não concordo com certeza não concordo com essa imagem só o fato de aqui não ter aprendizado semi-supervisado já é um erro aqui por exemplo tem aprendizado supervisado que a gente havia anteriormente que você tem meio que entre aspas os dados categorizados como se fosse um professor o não supervisado que você não tem um professor nem dados categorizados você tem o sistema o algoritmo ele tem que descobrir sozinho por exemplo em dados a diferença entre imagens de gatos e cachorros aqui você categoriza tem um banco de dados com fotos de gatos e cachorros mas você já categoriza antes só que o semi-supervisado normalmente você primeiro testa ele com o algoritmo supervisado você tem os dados categorizados então tá certinho ali isso aqui são fotos de mágica de gatos e cachorros depois você tira isso como se fosse uma criança andando de bicicleta primeiro ajudar ela empurrando segurando ela enquanto ela pedala até você ver que ela consegue ir sozinha e ela vai sozinha isso é o aprendizado semi-supervisado obviamente eu só tô usando um exemplo o fato que não tem aqui que já é um erro outra questão é que também eu creio que meta learning também deveria estar aqui então isso daqui extremamente falho em várias questões mas foi sugerido por eles que é o score cerebral aqui é aprendizado não supervisado o que eu discordo o que a base ao longo é reinforcement learning o que eu discordo também e o aprendizado supervisado no cerebelo isso daqui não entende nada porque o cerebelo realmente é importante para aprendizado com relação a movimentos motores outras questões atrofia ali vai tirar a sua capacidade de movimentos motores que é extremamente importante para isso mas você quer generalizar o cerebelo para aprendizado supervisado em todo o cérebro eu não concordo então eu não concordo com essa imagem aqui nem em gênero nem em grau nem em número e aí você tem aqui outra imagem algumas imagens para tentar falar sobre essa questão você tem aqui algumas partes da base alângua como o tálamos que eu falei que é importante para a conexão em todo esse sistema e está sugerido isso aqui neurônio de dopamina usando o tempo de frente ao learning a seleção de ações no globo espálido que é uma parte da base alângua nos dois hemisférios lembra que a base alângua está nos dois hemisférios o estriato que eles estão falando aqui que tem a ver com predição de recompensas como normalmente no ventre o estriato que é o núcleo da cubins que é o estriato ventral e o corte cerebral em questões de codificação dele de status eu creio que esse modelo é melhor que esse daqui com certeza absoluta porém não é certo você generalizar isso aqui para o aprendizado do cérebro dizendo assim que o cérebro é nesse sistema eu creio que é interessante entender essas questões porque esse tipo de modelo teórico que a gente fala sobre interossiência teórica é muito interessante eu creio que é com base em questões experimentais também então você vê que os pais tem a ver com a seleção de ações até porque a base alângua tem a ver com movimentos voluntários movimentos que a gente escolhe fazer tipo por exemplo quais são os movimentos involuntários que a gente tem a batida de coração por exemplo é respirar eu posso respirar voluntariamente mas normalmente eu respiro involuntariamente sem saber não sei o que eu falar a partir de agora você está respirando mecanicamente você vai começar a respirar mecanicamente agora você vai bocejar você vai bocejar é uma técnica para tirar você do sistema automático mas no geral esse aqui é um sistema legal não generaliza o aprendizado no cérebro tem outro modelo que é de atenção com reinforcement learning também tem questões de algoritmos diferentes que você tem aqui o ambiente os sensores de recompensas você tem a questão de dopamina no sistema de ator crítico que a gente já viu anteriormente no sistema no quarto de predições de recompensas de RPE de previsão de recompensas e aqui a gente tem o estriatron que é o normalmente o ventre é o estriatron que é uma parte da basal ganglia e o globos pálidos internam e a substância negra reticulata e coliculoma ou alguma coisa assim são partes específicas e basicamente você está tentando criar funções específicas para cada parte que tem a ver com uma seção da basal ganglia e o que é interessante porque normalmente você baseia isso com base em experimentos práticos de neurociência que mostram que tais partes tem a ver com uma função específica e tentar generalizar o algoritmo lembra daquele vídeo anterior eu não coloquei imagem aqui talvez eu use na próxima aula você tem os predicados as regras as funções ideais e os algoritmos mas tudo que funciona começa com os predicados então o predicado aqui tem a ver com o funcionamento da basal ganglia e partes específicas da basal ganglia como o estriato como o globo dos paredes no interno substância naigra reticulata e coliculoma enfim e você está tentando generalizar para tentar fazer conexões com reinforcement na área então o predicado assim como aqui também tem o predicado e aqui também o predicado daqui é um pouco pior na minha opinião esses são um pouquinho melhores se você erra no predicado você vai errar no algoritmo que não vai ser de base na neurociência então eles vão dizer que nos gangos da base a parte do ator no modelo o ator crítico é um caminho do estriato até o globo dos paredes interna e substância na área da reticulata e a parte crítica corresponde ao loop do estriato aí ele vai escrever dessa forma aqui com um loop de conexão entre os estriato e parte do estriato e do da parte da substância naigra que recebe uma recompensa calculada com base nas entradas dos sensores então os sensores tem a ver com a predição de recompensa a sensação de recompensa que mandam uma quantidade de dopamina específica de recompensas para cada ação a questão é ela é entre aspas numérica tem uma quantidade com relação a diversos tipos de ações como que funciona né que na parte do código é legal funciona mas na vida real no ser humano no animal funciona a condição de dopamina pela substância naigra é um erro de previsão de recompensa e controla o aprendizado de atores críticos a saída do globo dos paredes interna e substância naigra reticulata seleciona o sinal desinibindo a célula transmissora talâmica que medeia o sinal de predição que é essa parte aqui TRN que media esse sinal entre o córtex que tem a ver com o ambiente e os sensores então um rato ele quer sair do labirinto então ele está no ambiente tem questões sinestésicas visuais sensoriais que ele está aqui coletando que vai para o córtex que é processado no córtex e parte do córtex talvez no córtex prefrontal por exemplo aí você tem esse TRN que é essa parte aqui que é retransmissão talâmica que tem a ver com o tálamos então é o tálamos que manda essa informação para o para a base ao gângula para fazer mandar esse sinal de predição então uma conexão entre talvez o córtex prefrontal ou o córtex como um todo porque aqui ele fala só o córtex eles não citam o córtex prefrontal necessariamente o córtex como um todo com o tálamos para enviar informações para o goblir espalhados interno para fazer relação com o estreato e passar por para as outras partes aqui desse sistema mas eu fiz recompensa para a parte da substância negra uma seção específica e posso falar do Parkinson o Parkinson tem a ver com movimentos randômicos que você não são involuntários por isso que normalmente você associa movimentos voluntários com essa seção por exemplo e aí você tem aqui outra versão desse modelo você tem os estados o crítico e o erro ao longo do tempo o temporal difference erro uma função de ativação a seleção das ações é uma forma diferente de ver aquele sistema mas é uma versão mais algoritmica de certa forma visualmente é claro aí tem outros modelos aqui que eu peguei de um paper sobre reinforcement também avançado ele fala sobre alguns modelos que eu também não conhecia esse SRL eu não conhecia anteriormente desde que eu já conhecia eu já tinha visto um paper da DeepMide que eu também já mostrei em outro episódio em outra aula que é o distributed RL ou reinforcement learning distribuído em que a base para isso o predicado é que você tem neurônios dopaminérgicos de resposta e respostas corticais prefrontais que tem a ver com a forma que o cérebro aprende entre aspas o SRL que eu já vou falar tem a ver com interação entre várias sinapses e o SR com reinforcement learning tem a ver com neurônios hipocampais o hipocampo que é muito importante para a memória para movimentos espaciais do ser humano também em mamíferos esse é o exemplo de reinforcement learning distribuído em que você tem os learners que são os sistemas de aprendizado dos alunos que eu saquei os atores o replay buffer e um servidor e basicamente você tem o ambiente aqui você tem a experiência de forma marcoviana um processo marcoviano que tem os estados as ações as recompensas e os estados futuros e aí você tem uma armazenação dessa experiência um sistema de replay que vai repetir essa experiência para o sistema de aprendizado que vai continuamente melhorar o seu sistema para ele aprender a fazer o que ele quer fazer isso foi usado por exemplo no agente 56 que eu mostrei anteriormente que era o sistema de A que jogava Atari que joga Atari então foi usado algo semelhante a isso e aí você tem um sistema no server que vai calcular os gradientes com relação a esse contexto eles explicam dessa forma os trabalhadores que é os workers que é acho que não está aqui os workers os workers enviam sua experiência para a memória de repetição que é o replay buffer que é essa parte aqui que é os atores para a memória de repetição colocada em um banco de dados distribuído independente ou dentro dos trabalhadores que é essa parte aqui os alunos experimentam experiências do buffer de repetição e executam atualização estocástica da descida de gradiente então eles que executam a parte de atualização desses erros na prática para melhorar o seu sistema para, por exemplo jogar Atari melhor a responsabilidade do aluno é determinar as perdas das experiências amostradas do buffer de repetição ainda assim o aluno não atualiza sua rede que em atualizações ao contrário ele envia o gradiente resultante para o servidor dos parâmetros então ele calcula o gradiente aqui então tem os atores que estão o sistema de data tentando jogar Atari da melhor forma envia essa experiência para um sistema que vai armazenar essa experiência aí vai também ter long short streaming memory nesse contexto envia essa experiência que é jogar o jogo ao longo do tempo e morrer e satisfaz enfim todas as coisas com relação ao jogo como asteroide da vida Pitfall que eram alguns jogos do Atari aí você tem um sistema que vai calcular esses gradientes e enviar para o servidor em si e aí ele vai pegar esses dados outra forma que eles citam que é com base na forma que as sinapses conectam em neurônios hipocampais é esse que é um nome esquisito estimerg Ariel em que você tem um agente com uma polis as ações recompensas ao longo do tempo aí tem uma parte aqui e outra parte que é do agente com relação com relação a como se fosse outra outro grupo de agentes que você tenha uma aprendizado independente entre eles e aí você tem uma correlação depois disso daí eles vão dizer que é revelado que o mecanismo de estigmergia tem muitas semelhanças com atividades interativas entre sinapses no cérebro então esse modelo tem a ver com inspiração na neurociência especificamente diversas sinapses podem ser consideradas como agentes diferentes o mapa da consistência do íons de cálcio dentro de astrócitos são um meio e os astrócitos são um meio de transporte obviamente então basicamente eles pegam aquela questão de por exemplo de portões de íons a questão dos neurotransmissores ali ator associando a neurônios específicos como os astrócitos e tentando entender como as interações entre eles pode nos dar um mapeamento entre as sinapses que pode ser considerado como sistemas independentes então tem um agente aqui e vários agentes várias sinapses que agem de forma independente no aprendizado é uma teoria aí você tem uma coisa que se chama de feromônios que é esse que se na letra grega tem ação de que se ao longo do tempo que é basicamente seus dados em si com relação a n sinapses por exemplo e aí você tem esse grupo de feromônios ao longo do tempo uma dada constante se não vai ser esse grupo aqui são dois grupos como a gente vê aqui que agem de forma independente onde c1 é a quantidade de feromônios digitais deixados pela gente e aqui é um mapa de predição que é o m então vocês tem os estados passados e futuros do sistema e as ações e o mapa de tudo isso daqui tendo em vista o predicado deles que era qual era dizer que as sinapses seriam como agentes no contexto dos astrócitos que são tipos de neurônios específicos e você tem a função esperada da função de desconto com relação aos estados do sistema e aí você tem a tabela Q padrão só que aqui é uma coisa diferente em todos os estados ao longo do tempo nesse grupo de estados você vai ter esse mapa de predição que vai ter todos os estados do sistema e com relação aos recompensos então você faz um sistema de agentes que eles chamam de feromônios digitais para gerar um mapa relacionado a essa questão visando esse modelo aqui de aprendizado independente esses sistemas tem também o que é chamado de reinforcement com base no cortex pré-frontal então por exemplo tem um modelo chamado model base e model free e tudo com relação a RP que é edição de recompensas como eu mostrei anteriormente ou de eu acho que é que é estímulo de predição de recompensas e aí você tem aqui a diferença o modelo free learning é impulsionado por associações de ação recompensas e aumentará a probabilidade de repetir a mesma ação em primeira fase no teste subsequente vai ficar mais claro numa imagem e o model based você tem um modelo aprendizagem baseada em modelos por outro lado levará em conta a estrutura de transição da tarefa e aumentar a probabilidade de escolher ação oposta então aqui fica mais claro então você tem o modelo livre que você não tem um modelo para ajudar o sistema a maximizar a função de valor aqui é o modelo base então o modelo livre não tem isso e o modelo com esse sistema que vai ajudar nesse aprendizado é o model based uso duas formas de você calcular a sua função de valor para maximizar a sua policy então se a gente vir para policy aqui posso voltar bastante para maximizar a nossa policy aqui que é essa conta aqui no caso você quer maximizar a sua policy que vai maximizar a sua aprendizada para achar essa função de valor e aí no caso você tem duas formas de fazer isso que é esse modelo aqui e aí você pode no caso aqui eles usam conjuntamente os dois e aí eles vão falar muitos trabalhos recentes sugerem que o cortex prefrontal prefrontal córtex não representa apenas os valores esperados de ações e estados mas também codifica o histórico de tomada de ações e recompensas correlativas então está associando aqui no caso o córtex préfrontal com a basal ganglia e associando também o histórico de tomada de decisões como sendo processado no córtex préfrontal então segundo essa teoria que talvez não concorde eu talvez não concorde mas ela diz que o córtex préfrontal é que ajuda a basal ganglia a modelar o seu aprendizado e aí no caso parece que pelo que eu li no modelo biológico você não tem o modelo em si então o modelo biológico é com a versão model free vai direto para a função de valor depois da experiência e isso está associado a uma coisa chamada meta training meta learning com o córtex préfrontal então você tem as experiências no audio aprendizado um teste dessas experiências e você tem um conjunto de ações que vão sendo testadas treinadas de forma independente eles vão falar que além disso ao estimular o córtex préfrontal com dopamina é obtido uma imagem contendo dois sistemas de RL maduros um baseado em associações de estímulos de resposta e outro em estruturas internas de tarefa então isso aqui é uma suposição uma suposição teórica não necessariamente isso aqui é verdade é um estudo específico não necessariamente isso aqui é verdade mas basicamente eles estão falando sobre a questão de que tem uma questão que estimula o córtex superfrontal tem relações com a basalgâmia e tem relações com recompensas específicas e até dois tipos de independentes então é basicamente isso aqui eu estou citando outro paper a liberação fásica de dopamina é interpretada como uma transmissão de sinais de recompensas que é o EIP e um índice de surpresa que figura centralmente na diferença temporal então veja eles estão associando a expressão de dopamina nas regiões da basalgâmia obviamente associando com o RPE que é a verdade e associando uma questão de aprendizado nesse contexto que é o índice de surpresa então um rato ele quer fugir de labirinto né e aí você quer prever a capacidade dele de tomar certas ações nesse contexto usando RPE né calculando usando formas de quantificar isso no cérebro dele e aí especificamente na basalgâmia você talvez pode usar single unit recording usar letrodas específicos a questão é que você quer calcular como ele como a gente pode prever a sua resposta com base em RPE por incrível que parece ser muito mais difícil que parece e nem sempre funciona eu já li alguns artigos sobre RPE principalmente quando eu escrevi o livro que eu citei no começo que eu vou deixar na descrição né que eu inquisitionizo natura volume 4 e nem sempre você consegue prever não é tão simples assim você conseguir usar isso pra prever as ações de um rato por exemplo aí tem uma versão aqui do modelo livre com o modelo que é o model based e o sem o modelo aqui o número de tentativas e os os weights das sinapses artificiais ao longo do tempo é pra ver que o cluster aqui é bem diferente aqui foi uma regressão que parece um principal componente análise da vida e aqui eu queria mostrar uma imagem que representa isso de certa forma dos loops córtico-basais talâmicos corticais então você tem uma conexão entre o córtex frontal e também o pré-frontal que fica mais aqui da base algângula com o tálamus que fica aqui ainda a base algângula com o córtex obviamente com a bris tem que o tronco cerebral perdão tem o tronco cerebral e a bris tem eu esqueci em inglês mas isso aqui é o que conecta ao tronco espial sua espinha para você ter os controles do seu corpo por isso que também a base algângula é importante para movimentos voluntários junto com o cérebro e o córtex eu acho que o córtex é soma sensorial elas são movimentos motores aqui então você tem uma conexão assim e aí você está falando que o córtex pré-frontal tem conexões com a base algângula e inferência de dopamina no córtex pré-frontal mudam recompensas na base algângula com uma forma de aprendizagem específica com conexão com o thalamus até porque o thalamus é o que conecta tudo como eu disse anteriormente se você usa o brosofol para cedar uma pessoa você vai ver que a pessoa vai ficar cedada porque o thalamus ele funciona em tudo bloqueando aí neurotransmissores como NMDA e GABA então obviamente ele vai estar nesse processo geral porque ele conecta tudo mesmo a questão é quanto isso é importante para o aprendizado do cérebro do ser humano e quanto isso é importante para a inteligência artificial em si para a reinforcement learning isso daqui é a vida do reinforcement learning daqui obviamente aprender isso vai melhorar cada vez mais os nossos modelos de aprendizado agora dizer que isso daqui tem a ver com o aprendizado no cérebro de uma forma geral é um erro na minha opinião por exemplo se você quiser criar uma inteligência artificial de A forte inteligência artificial geral é um termo que eu já falei em vários episódios do podcast não é reinforcement learning que vai resolver esse problema talvez parcialmente mas uma parte bem pequena então e nem os outros modelos como aprendizado semi-supervisado supervisado tudo junto não é o suficiente a gente tem que entender ainda como aprendizado funciona de fato e tentar achar predicados que tem com base em neurociência e não em achismo se bem que na parte de algoritmo funciona aqui é o corte expresso frontal na verdade é mais pra cá a gente pensa mais pra cá toda essa região é vista como corte expresso frontal mas tem região específica e eu tenho esse paper aqui eu creio que eu não li anteriormente pra citar no livro que eu tive que falar bastante sobre o corte expresso frontal e isso aqui é uma imagem teórica não necessariamente isso aqui está certo e tudo que faz a conexão entre o corte expresso frontal e diversas áreas então tem aqui o corte expresso frontal do ojo lateral a base é o ganglia o tálamus o lobo temporal médio é o corte expresso frontal do ojo lateral enfim várias áreas que tem questões relacionadas a questões somatossensórias visuais auditórias enfim em várias coisas e que estão conectadas ao corte expresso frontal por isso que quando você é no passado infelizmente né isso foi proibido já quando era praticado lobotomia né que era algo terrível né que basicamente era um uma cirurgia que tirava seu corte expresso frontal que pensavam né erroneamente que isso ajudava alguma coisa em certas patologias cerebrais deixava a pessoa como se fosse um estado de boneco né tipo não conseguia pensar direito não conseguia resolver tarefas direito como antes enfim porque o corte expresso frontal tinha sido eliminado né infelizmente isso foi feito várias vezes até por razões políticas essas certas vezes né é algo brutal né que destrói a pessoa totalmente pra sempre não tem como você revitalizar o corte expresso frontal porque não é que tem um sei lá um corte na mão que renasce né se você tem parte que o cérebro que é tirado acabou tira a parte do seu hipocrampo se vai ser o paciente HM você não vai ter acho que é da mídula não lembro a parte que tirou dele porque era um paciente bem famoso né você basicamente não é que se fazer nada então por exemplo se você jogar o joguinho pro futebol você não vai conseguir fazer mais isso porque ele demanda muita capacidade de processamento de informação né pra você conseguir fazer as tarefas complexas ali fazer uma prova pro ENEM por exemplo você não vai conseguir se eliminar seu corte expresso frontal então por isso que é importante ele pra inteligência como um todo não somente sozinho né mas é importante e pra diversas questões aprendizadas no cérebro até pras questões quando a gente fala sobre psicologia de desenvolvimento como a criança desenvolve ao longo dos anos pra aprender o corte expresso frontal é extremamente importante não sozinho obviamente então essa conexão do corte expresso frontal com a base aluna é muito interessante e são predicados aí você tem que transformar esse algoritmo e ver se funciona então é basicamente isso então era isso esse episódio é a primeira parte com relação a reinforcement learning nem o cérebro eu gosto muito de reinforcement learning é um tema favorito inteligência artificial principalmente porque tem a ver com jogos escrevi um livro chamado inteligência artificial nos jogos então eu gosto bastante desse tema é por isso que eu gosto bastante de reinforcement learning e long short time memory por isso os próximos vídeos vão ser nesse tema mas se você tem alguma pergunta ou uma dúvida ou quer fazer alguma adição pra aula pode pôr nos comentários é isso até o próximo episódio